Eduardo Fernando da Luz e Renata Alves de Borba, é filho único, cursou, está cursando o ensino fundamental na escola, cursou o ensino fundamental na escola municipal Sebastião Dias e com a sua mãe, diz, Davi é uma criança com iniciativa, energia e sonhos, mesmo com 10 anos de idade, declara para nós pais, que vai ser fazendeiro, fazer faculdade de esortequimia e agronomia, está vendo a nós acompanhar a sua trajetória e apoiar, respeitando e incentivando suas escolhas, suas escolhas, no projeto de leitura, a escola municipal Sebastião Dias, Davi pediu a professora de atriz Borba, autorização para fazer um musical, em vez de leitura, que foi prontamente aceito, então ele escolheu uma música favorita, sinônimo do Cicãozinho e Sororó, assim apresentou a música, com uma caixinha de som, todos os coleguinhas e professores se emocionaram com a sua performance, seu lazer preferido é Cavalgado, por esse motivo ele está recebendo essa homenagem que nos deixou muito orgulhoso e também seus pais, para demonstrar sua paixão por Cavalgado e Fazenda, desde os 4 anos de idade, mantém sua personalidade, o estilo de estapel, ropa e de vela, ambos os cavalos e a Fazenda, e que os seus familiares acreditam vir como herança dos avós maternos, Dalcio Alves de Faria e Gilbertsina Alves de Borba, e bisavós, Antônio Davi de Borba e Marciana Maria de Jesus. Sua mãe, Renata, eu sabia que fosse lembrado aqui hoje, o nome de seu pai, Dalcio Alves de Faria, pois Davi sempre parece muito, pois Davi se parece muito com o avô, tanto no jeito que se divertiu, quanto no modo de falar, sempre simpático e conservador, Adorava estar no meio das pessoas, infelizmente, não está aqui para presenciar essa linda homenagem para o seu neto, mas, de onde estiver, certamente, está orgulhoso por ter um descendente tão feliz. Vivendo o seu legado do trabalho na Fazenda, Davi Borba adora ajudar ao próximo e ama ser coroinha na igreja, adora ir para a escola e, mais que tudo, ama seu chapéu e é parte do seu ser. Sua infância sempre foi com muitas brincadeiras, andar de bicicleta, estar com os amigos e ir para as cavalgaras. O que Davi mais ama é ir todas as tardes para o ranço e estar do lado do pai, para que ele, para ele, é seu herói. Está muito feliz e agradecido por receber essa homenagem e por estar fazendo aí o que mais gosta e é participar de uma cavalgada. Cadê os aplausos para o Davi? Oi, Davi! É brinquedo não, hein, Davi? Esse é o nosso cowboy. Eu convido, nesse momento, a Roselena da Silva Brandão para fazer a entrega da placa e homenagem à 23ª festa do Tirense Ausense, ao homenageado Davi Borba Luz. 23ª festa do Tirense Ausense, de 7 a 10 de setembro de 2023, tiros Minas Gerais, a história nos trouxe aqui. Cavalgada, homenagem especial ao cavaleiro Davi Borba Luz. Agradecimentos da comunidade Tirense. Tiros, setembro de 2023. Aplausos ao nosso amigo Davi! Oi, Davi! Convido nesse... Vamos esperar a rosa entregar a placa, as coisas para a foto. Cadê os aplausos do Davi? Ei, Davi! E olha!